A VOLTA DE JESUS Aos homens e mulheres que não zombaram do meu nome. Benditos sejam aqueles que obedeceram os meus mandamentos. Malditos sejam aqueles que me condenaram à cruz. Vinde a mim os humildes de coração. Benditos sejam os governos que defenderam os povos e defenderam a justiça. Benditos sejam os ricos que praticaram a caridade e ajudaram os pobres na terra. Não murmura minha gente, não lastime tanto assim. Já é tarde, muito tarde, não adianta arrepender. Nossa única esperança para sempre teve fim. Jesus Cristo está de volta pra fazer a puração. Quem não teve amor ou próximo foram os maus de coração. Será lançado ao fogo e não terás a salvação. Quantas lágrimas caíram sobre o rosto de Jesus. Sofreu dolorosamente pra nos dar o bom exemplo. Foi pregado o pé de mão sobre os braços de uma cruz. Que remorso minha gente, vamos ter no coração. De saber que Jesus Cristo padeceu por nossa culpa. Derramou o próprio sangue pra nos dar a salvação. Nós devíamos, minha gente, ser humilde e caridoso. E também devia ser obediente a Jesus. Pra não sermos lançados ao fogo como um verbo criminoso. Nada mais resta fazer, não teremos a salvação. Jesus Cristo está de volta com a balança na mão. Separando o bom dos maus para a nova geração.